Abertura Do Redentor e Beija-Flor Lembrando que na primeira partida A equipe do Beija-Flor venceu pelo placar de 2x1 Hoje só a vitória Interessa a equipe do Redentor Para sair daqui com o caneto Da temporada 2010 Nesse momento as equipes estão trocando de lado Depois da saída do top A equipe do Beija-Flor do técnico Osmar vem com 1 Luiz Fernando 2 Mineiro, 3 Fabinho, 4 Tizil 5 Batatas, 6 Nescau, 7 Souza 8 Amaral, 9 Davidson 10 William e 14 Wesley A equipe do Redentor Do técnico Fabinho Querubim 1 Eliezer, 2 Davi, 3 Eric, 4 Michel 5 Pelinto, 6 Everton, 7 Lute 8 Tio Rã, 9 Rick 10 Diego e 11 para William, o árbitro da partida Milton Cordo, auxiliar número 1 Estevão Rodrigues Marques, auxiliar número 2 Antônio Elias Neto Está quase tudo pronto para o início Da partida, 10 horas e 39 minutos Deste domingo Dia 28 De novembro de 2010 Lembrando que na primeira partida A equipe do Beija-Flor venceu Pelo placar de 2 a 1 Gols marcados por Davidson Camiseta número 9 Amaral, camiseta número 8 A equipe do Redentor Marcou seu gol Com camiseta número 4 Eric É o grande zagueiro Da equipe Vermelho Grenat 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 Tudo pronto Opa No cronômetro Tudo pronto para ser dado início a partida Essa é a que decide Título de campeão Segunda falta A primeira foi para a equipe do Redentor Partida momentaneamente paralisada Para o atendimento ao jogador da equipe do Beija-Flor Lembrando que conosco Associação de Árbitros Independentes de Bauru e Região Bariri, materiais de construção Serralheria de junta Eletrônica Leão, deirense e seguros Bauru Toner Guia astral Monte alarmes Padaria Belcão Laticínio Campé SP Sul Distribuidora Rola Fuso Bauru Painéis E Bauru Outdoor Todos esses prestigiando hoje Essa daqui é a última partida da temporada 2010 Da Copa Washington Luiz de Paulo valendo o título E esse título que diga-se de passagem Tem uma certa vantagem A equipe do Beija-Flor Pois venceu a primeira partida Pelo placar de 2 centos contra 1 Em caso de empate A equipe do Beija-Flor Está a grande campeã A equipe do Redentor Resta apenas a vitória Para sair daqui Com o maior troféu da Copa Washington Luiz de Paulo Dessa temporada 2010 Partida paralisada O jogador está na lateral do gramado Poderia ser tirado para fora ali Para poder ser atendido fora do gramado Para que a partida continuasse Mas ele continua deitado ali É feito atendimento Enquanto isso a torcida Faz ali a sua batucada Cadê o batucos que eu não estou vendo? Está vendo o batucos? Ah o batucos do Beija-Flor Está chegando Daqui a pouco teremos uma grande É uma grande disputa de batucos aí Entre a equipe do Beija-Flor A torcida da equipe do Beija-Flor E a torcida da equipe do Redentor No momento em que o jogador Vai sendo retirado do gramado Para o seu atendimento externo Vai ser atendido fora de campo O jogador Fabinho Camiseta número 3 É da retaguarda da equipe Do Beija-Flor E acreditamos que será Substituído o jogador Da equipe do Beija-Flor A entrada do camiseta número 13 A bola põe para a lateral A entrada do camiseta número 13 Na equipe do Beija-Flor E vai para cima Quem está no ataque É a equipe do Redentor Nós estamos com 2 minutos e 47 Já de cronômetros corridos Aqui no estádio Silvio de Magalhães Padilha É a baladecida da equipe do Redentor Cadê a bola? Não estou visualizando Nem a bola e nem o jogador Que vai efetuar esse Arremesso manual Favorecendo a equipe do Redentor A bola jogada chegou Dentro da área Subiu de cabeça Ela está viva Ainda vai chegar o Lute Por ali de cabeça Abasta o perigo Por ali o Nescau Põe a bola pela linha de fundo De cabeça o Nescau Não quis saber de brincadeira Já que era apertado pelo Lute Foi de cabeça pela linha de fundo É o primeiro escanteio da partida Favorecendo a equipe do Redentor Vai ser feita a cobrança Pelo lado direito Do campo de ataque Da equipe do Redentor Descanteia o partido Jogou a segundo pau Lá em cima Luiz Fernando de soco tira Mineiro faz o domínio Na intermediária Saiu jogando a bola tocada Aqui do outro lado É o camiseta número 14 Wesley que sai para o contra-ataque Lá na frente ele tem o William Demorou Tentou girar lá do outro lado Muito forte Tocou de graça Apenas faz a cobertura Por ali o zagueiro Por o arqueiro Ele é zero Acompanha a saída de bola Pela linha de fundo É apenas tiro de meta Que favorece a equipe Do Redentor Com 3, 4 minutos Cravados Desta primeira etapa De zero para a equipe Do Beija-Flor Zero também para a equipe Do Redentor Lembrando A última partida da Copa Washington Luiz de Polo Que decidirá o grande campeão Amador Da temporada 2010 Da Cidade Sem Limites Quando a bola sai ali Pela linha lateral É o arremesso manual Que favorece a equipe Do Beija-Flor Quem se apresenta por ali É o camiseta número 13 Que entrou no lugar do Patinho Ainda não temos o nome O nome do jogador Arremesso manual efetuado Jogou a bola lá na frente Tentou subir o Davis Ali dividir de cabeça Sobrou lá atrás O Tio Rã se atrapalhou Tomou dele o Ilha Foi desarrado O Ilha em cima da pinta Chega por ali o Pelinto Deixou a bola Sobrou para o Diego Diego fez o domínio Marcado por 2 Perdeu a bola Mas também ficou na falta Falta favorece a equipe Do Redentor Já cobrada rápida Pelo Tio Rã O Tio Rã tocou Vem descendo o Redentor Pelo lado Espírito do Ciclo de ataque Olhou para dentro Da área Fez o cruzamento Viajou Subiu O Lescau Passa O perigo da Copa Do Gol de cabeça A bola vai chegar por ali Tocou de cabeça Quem tocou com o Davi O Davi tocou lá atrás Ele sentou Dividiu Ela passa por cima do Amaral Vai sobrar lá do outro lado Quem faz o domínio É o Rick Não conseguiu dominar a bola Saiu pela linha de lado É mais um arremesso manual Que favorece A equipe do Beija-Flor Pelo lado direito Do seu campo de retaguarda Jogou lá na frente Subiu O Tio Rã Passou de cabeça Mas não está valendo nada disso Havia sido marcada Uma infração Favorecendo a equipe do Redentor Do Beija-Flor Um pouco mais à frente Já no seu campo De ataque próximo A linha Que divide o gramado Lembrando que aqui Rodrigues Marques E lá do outro lado Antônio Elias Neto São os auxiliares De Milton Porto Nesta partida importante Da Copa Washington Luiz de Paulo Dominou o William Voltou a bola um pouco mais atrás Vai tentar partir para a finta Virou de costas para o campo Tocou a bola um pouco mais atrás Com o Mineiro Mineiro dominou Tocou É o Wesley de cara Para o gol Perdeu o domínio da bola O Nescau pedia Desesperadamente Pelo lado esquerdo Ele não conseguiu fazer o domínio Subiu o Tio Rã A bola sobe Está por ali o Davidson A bola subiu mais uma vez Vai chegar a tentar Fazer o domínio A equipe do Redentor A bola pinga Ele toca de cabeça Tocou o Nescau Despachou Mandou a bola para frente Voltando o Davidson Vinha voltando Da posição de impedimento O Davidson Camiseta número 9 Nada disso está valendo Infração que favorece A retaguarda da equipe Do Redentor Com 6 minutos Jogados Neste primeiro tempo Zero para o Beija-Flor Zero também Para a equipe do Redentor Associação de árbitros Independentes Embora o região Vareli Materiais Para a construção Serralheria Giunta Eletrônica Leão Zerença Seguros Paulo Toner Via Andral Multi-alarme Espadaria Vai ao ponto Eletrônica